Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vim aqui bater um papo com vocês, dessa vez não é sobre o mundo cabelístico, mas na verdade sobre um assunto que vai ou não vai. Eu trago aqui pro canal, quando eu mostro as roupas que eu uso, né, o jeito que eu gosto de me vestir, comento sobre isso com vocês. E eu recebi alguns pedidos pra que eu trouxesse um vídeo comentando sobre o meu estilo, como eu encontrei o meu estilo, como eu passei a me identificar com um tipo específico de estilo. E como eu sei que há uma identificação, vocês sempre comentam sobre as roupas que eu uso, sobre as escolhas que eu faço, até mesmo nas parcerias que eu tenho de lojas de roupas, como a Shein, a Urbanic. Eu vim falar um pouco mais sobre como foi trilhar essa jornada de conhecimento. A pergunta que eu mais recebi em todos os vídeos que eu fiz de looks foi, como que eu descobri o meu estilo? E isso surgiu em mim, esse desejo de conhecer a partir de uma inquietação que eu tinha quando eu trabalhava fora. Eu me incomodava muito com a forma como as pessoas me viam. Às vezes a gente acha que a maneira como a gente se veste não faz diferença onde a gente vai, no local que a gente trabalha, mas na verdade é a nossa imagem de estudo, né, influencia na nossa postura, influencia no olhar da pessoa sobre nós. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu já era muito novinha, eu estava estagiando, fazendo faculdade, e eu comecei a dar aulas, né, eu sou licenciada em pedagogia, eu trabalhei três anos como professora, e no meu primeiro ano trabalhando foi muito difícil conquistar a confiança das mães, porque elas me achavam muito nova. Até quando elas iam falar comigo, elas, nossa, mas você parece ter uns 16 anos, você já é professora, você estudou, fez faculdade, você só tem o médio. E isso me incomodava muito, porque a postura que eu queria ter, a imagem que eu queria construir, eu não tinha, justamente pela maneira como eu me vestia. E por mais que pra algumas pessoas pareça fútil falar sobre isso, mas não é. Eu ia de calcadinha e sapatilha, no geral, sapatilha de lacinho e t-shirt com personagens animados, assim, bichinhos, mas que eu me posicionasse, mostrasse que eu sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha noção ali, eu tinha autonomia do meu trabalho, mas a minha imagem não conduzia com isso. E todas essas coisas me frustravam bastante. Nesse período, eu acredito que mais ou menos um ano depois, eu já estava mais habituada no âmbito escolar, eu fiz a análise de coloração pessoal, que eu acredito que foi um divisor de águas, pra eu sentir esse desejo de entender o meu estilo e começar a me vestir com mais segurança. porque por mais que eu me incomodasse com a aparência infantil que eu tinha ao ir trabalhar, com as roupas que eu usava, que eu achava que não era interessante me arrumar pra ir trabalhar, e a partir das minhas roupas, construir a imagem que eu sempre quis ter, né, de realmente ter aquela firmeza ao falar, ao me comunicar, ao estar com as mães, com os meus colegas de trabalho. E eu fiz a análise de coloração pessoal com uma consultora maravilhosa, que me fez abrir os olhos. Ela tem todos esses serviços de analisar o seu estilo, entre tantas outras coisas, mas eu nunca fiz. Mas ela tem um conteúdo muito rico, inclusive eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição. Por quê? Ela posta muitas dicas sobre estilo, de como você identificar, de como você combinar peças, de como você usar peças diferentes, e outra coisa que é muito importante, que eu aprendi com ela, e também que é uma visão que a Ana Lídia tem, sobre a gente se arrumar pra viver. Muitas vezes você gosta de uma determinada peça, você se identifica com o estilo, mas tem aquela cana, você diz, ah, mas por que eu tenho que me arrumar? Eu não vou sair pra nenhum canto. E mesmo saindo do trabalho escolar, onde eu tinha que ir todos os dias, né, pra outro ambiente, mas eu continuei, teve esse desejo de aprender mais sobre o meu estilo, pra que eu não perdesse esse ânimo de me arrumar dentro de casa pra trabalhar. Eu produzo conteúdo quase todos os dias, e eu também estou ali diariamente me mostrando pra todos vocês, vejo não só aqui, mas nas minhas outras redes sociais, então não fazia sentido nenhum ficar de pijama o dia inteiro, e cada vez mais procurando saber sobre os estilos, hoje eu cheguei e tenho cada vez mais buscado conhecer um pouco mais. Inclusive, eu tenho me animado bastante pra aprender mais. Existem sete estilos universais, é, acredito eu, que você pode se identificar com dois ou até três, tem um que predomina, mas se eu não estiver enganada, são dois ou três que você pode se identificar. E no meu caso, eu sempre gostei muito do estilo romântico, até quando eu não sabia o meu estilo, meus olhos sempre brilhavam mais pra esse estilo. E inicialmente, por já ter esse jeito muito delicado, muito meigo, porque é da minha personalidade ser assim, é, eu me senti um pouco insegura de ir a fundo nesse estilo, porque eu achava que eu ia ficar com um aspecto ainda mais menininha, sabe, o cabelo cacheado já proporciona isso. É uma maneira de se vestir muito romântica também, então fui ficando insegura inicialmente, até eu ir adaptando e montando looks diferentes com peças que eu me sentisse bem. No geral, eu gosto muito de vestidos, e a maioria dos meus vestidos são do estilo romântico. Então eu passei uma fase muito grande usando apenas vestidos no estilo romântico, nas cores da minha cartela, que é o tono profundo, então eu usava muito o vermelho, o vinho, sempre esses tons mais terrosos. E dos últimos tempos pra cá, eu tenho mudado ainda mais a minha visão, porque eu me identifico também com um estilo tradicional, que eu confundia muito com o elegante. E hoje eu tenho tentado cada vez mais mesclar esses dois estilos, fazendo uso do romântico, mas não totalmente, incluindo também o tradicional, e incluindo também cores diferentes da minha cartela, porque eu só usava o amarelo, aquele amarelo mostarda, mas puxando pro ocre, o verde musgo, que também a gente fala verde militar, o vermelho escuro, quase vinho, sempre os tons terrosos, né, o caramelo, mas eu nunca ia pra outras cores, como o azul, entre outras cores que são tão lindas na minha cartela. Então hoje em dia eu tenho buscado testar possibilidades diferentes, inclusive eu estou esperando algumas peças que eu pedi na Shein, e estou muito ansiosa pra compartilhar com vocês, porque por mais que eu goste muito de vestidos, eu quero testar peças diferentes, eu quero usar mais calças, porque eu quase não tenho calças por aqui. Então primeiramente foi pensando na imagem que eu queria passar. É preciso criar uma autoridade, é preciso criar uma firmeza na mensagem que você deseja passar a partir do seu trabalho. Inicialmente eu tinha uma quando eu era professora, hoje aqui trabalhando com o digital eu tenho outra. E aí eu precisei criar, construir a minha imagem. Uma imagem que condiz com quem eu sou, uma imagem que é autêntica. E aqui na internet é muito fácil de você se inspirar, de você montar looks, o Pinterest tá aí pra isso, que é uma rede social que eu amo. Você pode pesquisar looks com as cores que você gosta, se você conhece a sua cartela de cores, melhor ainda, porque vai te favorecer ainda mais. Mas no geral, gente, existem muitas e muitas e muitas consultoras de imagem hoje, que fornecem um trabalho maravilhoso, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, e que tem um vasto conteúdo que pode ajudar. Muitas pessoas falam, ah, eu não tenho condições de pagar pela análise da minha imagem, do meu estilo, pela análise de coloração pessoal. Mas hoje em dia, com a internet, você tem a possibilidade de aprender muito. É uma coisa que eu sempre falo, eu sempre gostei de ter essa autonomia pra tudo, não só na minha rotina capilar, não só no meu skincare, nos meus cuidados, em tudo na minha vida. Eu sempre gostei de pesquisar, de estudar, de conhecer, porque eu acho que isso muda tudo. Então foi pesquisando que eu consegui identificar os meus gostos pessoais. E é muito legal também você buscar referências, não só de estudo, mas também de pessoas que tenham um estilo, que você se identifique, que você goste da maneira que a pessoa se veste. Eu acompanho várias meninas no Instagram, que tem um estilo que eu acho bacana, estilo tradicional, estilo romântico. Sigo algumas que tem um estilo elegante, porque dá pra ir mesclando ali, entre o estilo e outro. E isso me ajuda demais, até sair da minha zona de conforto, porque às vezes eu tenho esse look aqui, tô meio insegura pra usar. Será que dá certo? Fazer sobreposição, por exemplo. Eu tenho uma blusa que é muito romântica, daquele tecido laser. Ela é muito linda. E eu queria sobrepor com uma blusinha, que parece um tricô. Eu acho muito legal. E tava super insegura de fazer isso. E quando eu fiz, eu amei o resultado. Então é importante a gente acompanhar, e ter algumas referências, porque você se sente mais segura, pra testar possibilidades diferentes, e não ter medo de errar, não ficar com medo de que, ah, não tá legal. Eu acho que eu tô pagando o mico. A gente se importa muito com o que as pessoas acham, mas na verdade é importante lembrar, que cada pessoa é única, cada pessoa tem seu estilo, a sua forma de viver, e ser autêntico. É o mais importante. Por último, e não menos importante, uma coisa que eu tinha muita dificuldade, era de encontrar lojas que tivessem roupas que me agradassem. Por exemplo, aqui na cidade que eu moro mesmo, eu já comprei muita roupa aqui, mas eu sempre comprava de forma aleatória, porque sempre eram peças muito estampadas, que tinha, assim, um estilo que eu não sabia definir. Sempre encontrei roupas muito bonitas na Riachuelo e na Renner. Eu tive muitas peças. No geral, quando eu parei de comprar aqui onde eu moro, eu comprava sempre nessas lojas, Riachuelo, Renner. Às vezes a Marisa também dava pra encontrar algumas coisas assim. Mas depois que eu conheci a Shein, confesso pra vocês que eu não compro mais roupa nessas lojas. Eu até gosto de ir, de olhar, de ver as novidades em cada estação, mas se eu disser pra vocês que eu ainda compro, eu estaria mentindo. O que é que eu acho interessante na Shein? Porque lá você pode mesclar os diferentes estilos que você se identifica e você consegue encontrar peças que muitas vezes são únicas. Principalmente quando você já tem um estilo definido. Quando você compra aquela peça que viralizou, é muito fácil de você achar várias pessoas com a mesma peça. Mas quando você sabe o que você gosta, quando você tem o seu estilo definido, você consegue ali garimpando peças assim, quase que exclusivas. Eu tenho peças aqui que são incríveis. Vocês sabem que a Shein tem parceria com muitas influenciadoras. E muitas das peças que eu escolho, eu quase não vejo outras meninas usando. Sem falar também que o preço é muito acessível. O custo-benefício é muito bom. Então se você tem dificuldade pra encontrar peças que sejam do estilo que você se identifica, eu super indico a Shein. Porque pesquisando, você encontra coisas incríveis. E é isso, minha gente. Pesquisem, busquem conhecimento, porque muda tudo. Faz toda a diferença. E mostrei pra vocês vários lookinhos, né? Eu quero dizer que tem cupom de desconto pra vocês, que é o 3ERICA15. E você consegue 15% de desconto comprando qualquer item do site. Pode ser roupa, calçada, acessório. Pode usar esse cupom A Vontade, que dá super certo. E já que eu trouxe um vídeo falando sobre o meu estilo, se vocês quiserem, eu tô com muita vontade de fazer esse vídeo. Já quis trazer algumas vezes, mas me falem se vocês querem. Uma semana dos meus looks, os looks que eu uso pra trabalhar home office, que pode até te inspirar também, caso você trabalhe em casa, assim como eu. Me conta aqui nos comentários, você se identifica com esses estilos que eu comentei? Ou os estilos que você se identifica são outros? Comenta aqui que eu quero saber. Até o próximo vídeo, um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho